Oi meus amores, bom dia né, tô ali, lavando roupa, já varri todo o quintal ó, já varri tudo, mas só que resolvi começar a cortar ali ó, aí vou mostrar pra vocês terminando, porque eu já cortei, não sei pra onde é que ele vai cair, mas é isso meus amores, se gostar, já sabe né, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho todo pra não perder nenhum vídeo né, pra quando eu postar vocês sempre estão aí pra receber. Aqui tá cheio de formiga preta, vou tentar botar vocês aqui, que é o único lugar que vai dar de vocês verem melhor, eu acho, com os contras e os afravores, ó, tirar esses galhos aqui, que isso é uma coisa morta, se não dá mais certo, a gente tira né, vou jogar aqui, deixa eu rodar um pouquinho só pra essa planta do meio, e Vitória tá ali só rindo, não sei de que, aí eu vou coisar aquela tá ali ó, tá vendo ó, vou botar naquela dali meus amores, e aí, se o vídeo parar, é porque vocês sabem, já era, e eu não vou botar aqui nessa coisa, meu cabelo já tá bem assinhado, né E aí, continua, cortando Não foi bem ruim de cortar, viu Por que? Por que é ruim? Porque ó, tem essa, essa aqui e essa de baixo, tá, as duas e a outra tá no meio Aí pra você cortar no meio, aí você tem que ter cuidado pra você não ferir essa outra E você tem que ter cuidado pra você não se ferir, certo? O mais importante E aí É A E aí E aí E aí E aí